Pega e vai bem no meio, bem no meio Mais para o meio, mais para cima Mais subindo, mais subindo Meu Deus, amor, dá um giro pra ver que é certo agora Fica paradinho aí que eu vou tentar ligar a câmera aqui, tá? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá.